Aí, papo reto, acabei de vir na casa ali da minha prima, ela me chamou pra tirar um rato lá dela, um rato não, não, aquilo não era um rato, aquilo era um esquilo, parceiro, parecia o Alvin, papo reto, mó ratão, mas até aí tá suave, tá ligado que casa de pobre entra rato, não tem jeito, mas agora quer saber o que que me deixa bolado, quer saber o que que me deixa boladão? É que todo mundo aqui da favela tem gato, e o que eu reparei é que até os gatos tá Nutella, os gatos tá Nutella, os gatos antigamente eram leão, era linozinho, peidava pra ninguém, carava cachorro, pitbull, os gatos não peidavam não, tu fosse puxar o rabinho do gato, o gato dava um ranhadão, mas agora, papo reto, esses gatinhos aí ó, criado com iscas, iscas sachê, tá ligado aqueles negocinhos que vende pra gato, com gosto de carne, Gato agora bebe leitinho, bota leitinho pro gato ir lá, lambeu leitinho, aí não tão servindo nem pra matar rato, eles vão querer matar rato, pra que eles vão querer matar rato, se eles tão comendo iscas sachê, então isso é culpa dos donos, tá ligado? É culpa dos donos do gato, que deixa os gatos achando que é Garfield, não é Garfield não, gato na favela é feito pra matar rato, já o rato não, os ratos são bandidais ainda, os ratos ninguém dá comidinha pro rato, o que o rato come? Rato come de tudo no lixo mano, rato come feijão pra ficar forte, é ferro, come carne, rato bebe lá, vai roer o sangue da menstruação que tá no absorvente, então o rato fica fortão mano, e por isso que os ratos tão ficando carcaçudos, bandidais, e os gatos tá aí ó, não tá matando mais rato, às vezes eu já vi gato correndo de rato mano, Ah tá de brincadeira pô, que eles tem que parar de ficar nutelando os gatos, que eu não vou ficar tirando rato pra ninguém mais não, papo reto.